Oração do Espírito Santo Espírito Santo de Deus, venha a mim, inunda o meu coração e transborda-me com o Teu Rei vivo de amor, Rei dos Céus, Espírito Consolador, Espírito da Verdade presente em toda parte e a tudo envolvendo, tesouro de todo bem e fonte de vida, vem, habita em mim, purifica-me e salva-me Tu que és bom, eu me entrego a Ti, entra mais profundamente em meu coração, eu me abandono a Ti, Espírito Santo de Deus, aceito Teus planos para a minha vida, digo sim a cada um dos Teus projetos, toma posse de todos os meus sonhos, desejos e pedidos, rio de água viva que és, preenche todo o meu ser, Tu és a cura de que mais necessito, és o remédio para minha fraqueza, entrego-te tudo para que me cures como quiseres no tempo que te aproverbo, porque confio infinitamente mais em Ti do que naquilo que acredito ser o melhor para mim, Espírito Santo, Consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais para que eu seja sinal do Teu amor e bondade. Espírito Santo de Luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz, que Tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo, paráclito, concedei-me o dom do entendimento para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dá-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz. que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e por toda a humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência, que iluminado pela Tua luz divina eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida e seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, conselheiro divino, concedei-me o dom do conselho, ilumina meu entendimento para que eu busque em Deus as respostas. As respostas para as minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabeleçam a paz do mundo. Ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva às almas aflitas a serenidade em Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor, que unam meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor, que meu fervor espiritual se renove sempre, para que minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, consolador, consolador dos aflitos, consolador dos que choram, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre em frente aos meus olhos a bondade divina e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Oração do Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, venha-me. Inunda o meu coração e transborda-me com o Teu rio vivo de amor. Rei dos céus, Espírito consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte e a tudo envolvendo, tesouro de todo bem e fonte de vida. Vem, habita em mim, purifica-me e salva-me. Tu que és bom, eu me entrego a Ti. Entra mais profundamente em meu coração. Eu me abandono a Ti, Espírito Santo de Deus. Aceito Teus planos para a minha vida. Digo sim a cada um dos Teus projetos. Toma posse de todos os meus sonhos, desejos e pedidos. Rio de água viva que és, preenche todo o meu ser. Tu és a cura de que mais necessito. És o remédio para a minha fraqueza. Entrego-te tudo para que me cures como quiseres no tempo que te aprover. Porque confio infinitamente mais em Ti do que naquilo que acredito ser o melhor para mim. Espírito Santo, consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais para que eu seja sinal do Teu amor e bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria. Que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que Tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento. Para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz. Que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e por toda a humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me. O dom da ciência. Que iluminado pela Tua luz divina eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida. E seja obediente aos ensinamentos divinos. Sendo assim um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Agradeço o Mestre Jesus no mundo. Agradeço o Mestre Jesus no mundo. Amém. Amém. Amém.